Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de survival points Antes de começar esse vídeo aqui, eu queria explicar sobre as regras O survival points é um jogo de fazer pontos Cada player que você mata, você ganha 1 ponto É simples, a gente vai ter lucky block pra conseguir itens Mas no final de cada dia, quem tiver mais pontos, vai ganhar mais prêmios Serão 6 dias pra se equipar Porém, no sétimo dia, só o último vai ganhar Música Bom, agora que você já sabe das regras Mas eu queria falar pra você que hoje Su survival points é de dupla Então tá eu e o Gustavinho aqui E mano, vamos ter que bolar as estratégias loucas aqui, Gustavinho Uma estratégia aqui pra dar certo o rolê Não, tem que arregaçar, mas a questão é Gustavo, o que que nós faz? Será que não é mais fácil você abrir lucky Eu ficar meio que de fora, eu vou pegando o vinho O que que acontece? Porque tipo assim, a gente tem agora a opção de sempre um ficar vivo, tá ligado? Pode ser Pode ser Ou eu, ou você E aí? Se você quiser que eu vou fazendo as coisas, eu vou fazendo Eu já vou fazer uma caixa inteira, um baúzinho pra gente guardar aqui Não, 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 o problema não é O problema não é nem abrir aqui O problema é ficar vivo Porque as vezes a gente tá, sei lá, com um monte de XP Aí vai lá, abre lucky block e plaf, morre, entendeu? As vezes alguém vem de longe assim E plaf, mata, entendeu? Então tem que ser um cara da defesa Outro cara do ataque Um cara da estratégia Outro cara que morre Outro cara que não morre Entendeu? É isso que eu tô pensando Você que sabe Se você quiser que eu fico lá em toda hora encher o saco da galera Tentando fazer umas kills pra nós ficar lá no top pra poder pegar prêmio, tá ligado? Tem isso Tem isso também, né? Porque a premiação tá rolando ainda Só que tipo, só uma pessoa vai pegar Então se o Gustavo ficar no topo Ele meio que ganha o prêmio Mano, a gente tem que pensar Tem muita coisa, Gustavo, pra pensar Muita coisa, Edu? Mano Caraca, velho, não sei Eu tô abrindo os ovinhos aqui Tô vendo se vai vir de sorte Pra gente começar, tá ligado? Faz assim então, Gustavinho Vamos pegar então Obsidian Eu tenho duas Vamos fazer primeiro um baú do Ender Entendeu? Pra ficar tipo, relax mesmo E aí daí a gente começa a abrir o Lucky Block Fechou? Fechou, fechou, fechou Baú do Ender Eu tô abrindo o Lucky Block já, né? Ó, tô com uma Ender Peel aqui já Só vai faltar aqui o pozinho de Blaze Você tá abrindo o Lucky Block? Pozinho de Blaze eu tenho Eu tenho Pozinho de Blaze eu já tenho Tá, fechou então Então não abre o Lucky Block Não sei se você vai morrer, entendeu? Essa não é ideia Tem Obsidian já? Demorou Eu tenho três Tá, eu tenho duas Meu Deus, Gustavo Não abre o Lucky Block É você que abriu o Lucky Block? Não, foi um Creeper que explodiu aqui perto Glória, glória O prisão tá brabo, Edu Ó, já peguei também pozinho E armadura Tô, tô fudinho Boa, boa Ah, eu tô vendo que tem mais alguém Dividindo o quarto com nós aqui, Eduzão Quem? Ó lá, Chief Dengoso ali na frente Nossa, sacanagem Quer que eu mato Dengoso? Quer que eu mato Dengoso? É O Dengoso é Creephi, né? Vou lá, vou lá É, vou lá fazer uma foda Aqui no Dengoso aqui, ó Ninguém mandou dividir o quarto com nós Nós não chamamos eles pra vir aqui? É Esse cara é pilantra, velho Matei um, matei um Deixa eu ver se tem obsidian Deixa eu ver se tinha aqui, ó Tinha nada Tinha nada, tinha nada Ele tá abrindo Lucky Block Mano, ele tá gastando Lucky Block Nossa daqui Isso que é foda Pois é, sabe? Tem tanto lugar pra ficar O cara vai ficar aqui, velho A gente sempre fica aqui A gente sempre Não fala nada pra esses caras, não Esse cara é muito invejoso Ah, meu Deus Pera Tá, Gustavo Quantas obsidianas aí? Ó Tô com Três que eu já coloquei no baú Tô colocando umas coisas importantes Tipo, tudo no baú Caso aconteça alguma coisa Tá lá, tá ligado? Tá Quem mais que tá no quarto aqui? Cadê? Ah, deu seu Tiff Ele tá de time com o Tiff Dengoso tá aqui de novo, velho Sai daqui Dengoso Derrota ele Pô Sai daqui Sai daqui Se ele passar pra um lado pra cá Nós matamos ele Obsidian, obsidian Aham Não vou deixar ele aqui no quarto não Mais um obsidian Ô, eu tenho quatro Quantas, quantas que são? São nove? É oito, né? Você coloca o olho no meio Só mais um que falta então Tá Tá faltando mais uma aí Mais uma Ó, vidrinho pra gente fazer poção depois Você pegou? Não peguei, não peguei Calma Meu Deus do céu, velho É muita coisa Eu tenho o olho do Ender aqui também Caso você precise É, já dá o olho direto Já que é melhor Cadê o Ender Peel Ó, tem um zumbi aqui O cara spawnou Não, os caras aí O complicado é isso Aí os caras ficam vindo aqui Aí Daqui a pouco eles vão voltar aqui Daqui a pouco eles vão voltar pra matar Tenho certeza Porque eles vão se vingar aqui Tenho certeza Já fica no jeito Já prepara Ó Tem uma espadinha de Dima aqui Precisamos de obsidian Uma obsidian Eu tô tentando pegar aqui Mas não Nossa, se tivesse algum local Que eles estavam falando Quebrar obsidian Aqui seria o fluxo, velho Eu não tenho nem picareta ainda Ah, peguei mais uma Peguei mais uma Tá aqui, tá aqui Cadê você? Boa Tá tudo lá no baú Tá tudo lá no baú Nossa, Gustavo Não faz o baú aqui não, mano Que depois buga o spawn Hum, é mesmo, né Esqueci Eu já transfiro Já transfiro, ó Deixa eu levar o olho do fim Pra você aqui Tá, traz o olho do fim aqui Aqui, Luzão Joguei Ai, toma Tá, o problema é que eles podem Querer quebrar o nosso baú Então eu vou deixar aqui Pro cantinho aqui, ó E já vou guardando Coisinhas Como, por exemplo Deixa eu ver o que a gente pode guardar aqui Isso é importante É, potinho de XP É, glowstone Essas coisas assim que fazem poção A gente guarda tudo aqui Glowstone, potinho de XP Ouro Diamante Boa Maçã Tá, vamos começar Você pegou o que tava no baú Vamos começar Peguei, peguei As Lucky Block, Gustavo Bora, começa a abrir Lucky Block Começa a abrir Ai, você não pegou, Edu Ó Tinha maçã aí Tô guardando, tô guardando, tô guardando Tô guardando Lucky Block, Gustavo, vai Começa, começa Eu vou ficar de longe, qualquer coisa eu já Já, já pego o que é mais importante Beleza Eu vou abrir, essa tá aqui em cima da cama aqui, ó Apenas já elimina Que os cara não Será, você tem certeza? Eu tô com dois XP, Gustavo Dá pra fazer alguma coisinha, hein? Boa Aqui tem pouquinho, ó Vem um arco encantado Não sei se vai poder usar, eu não lembro Se for de Lucky Block, não Mais dois Ender Chests Mais dois Ender Chests Boa, moleque Vamos separar aqui em lugar Boa, XP Boa, moleque Calma, 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 calma Calma Você pegou tudo? Nove XP Meu Deus, peguei Nove XP Então você não pode morrer mais Você não pode mais abrir Lucky Block Esse que é o problema Por isso que a gente tem que fazer certo Não adianta desesperar e sair pegando tudo Por isso que tem que abrir aqui embaixo, entendeu? Mas é aquele que cai Aí caiu em cima de mim Não teve como eu fugir Terminei de abrir aí Tá, deixa eu ver aqui Eu vou pôr o baú em outros lugares aqui Pra caso eles quebrarem A gente tem outros lugares Uhum Tá, mas em que lugar? Eu tenho que saber, esse que é o problema Tá um em frente do outro aqui, ó Você vai ver Mano, eu vou abrir Lucky Block também, Gustavo Vai Só vai Nossa, eu tô com tanta Ó, os caras já estavam indo tretar aqui Tem mais gente vindo pra cá Cadê, cadê, cadê? Tão brigando ali, ó Já saíram, saíram Eu tô com umas poções aqui, hein Regeneração Fire É, tipo, vê aqui, no coisa Ah, tô ligado Ô, eu não tô conseguindo apertar O quê pra jogar, mano? O que que tá acontecendo? Hum, ah, se você abriu o inventário não tá dando mesmo algum bug Olha lá, não tá dando pra jogar com o quê, velho? Será que tem alguma coisa? Nossa, isso atrasa, hein Será que tem alguma coisa aqui? Eu acho que não Eu acho que eu tô tá bugando com o Ney Não, no comando Vale luck? Ah, não, não Só não pode apertar shift Mais obsidi Ah, sem shift vai? Sem shift vai, sem shift vai Ó, peraí, peraí, peraí Consegui um negócio aqui Do brabo, talvez vai vir bom Batata, Gustavo Nossa, isso daqui é raridade Pega aqui Meu Deus do céu Batata Mano, não tem como dar com shift Eu tô com agonia Não tem como jogar os itens fora Meu Deus do céu Tá dando Tá meio complicado Calma Tá dando agonia, velho Tranquilo, eu dou Cadê você? Tá aqui? Batatinha Vou guardar a batatinha aqui Nossa, o problema é que Você colocou água aqui E aí a gente não tá conseguindo andar Ela bugou, na verdade Tá lá em cima a água parada Calma, vou resolver isso Calma, me dá um pouco de batata aí Só pra me regenerar minha vida Porque senão eu vou falecer Mano, tem mais batata lá em cima Pega ali Porque daí você já consegue pegar todo um monte Você não pode morrer, Gustavo Você tem muito SP, velho Vou subir lá Tô, tem aqui também, metade aqui Metadinha, ó Ah, você jogou pra mim? Já? Boa, boa Não consigo jogar, o comando não funciona Nossa, que agonia Tô, tô aqui também, ó Tô aí também pra você Só pergunta Você terminou de abrir as coisas lá de cima? Terminei, terminei Eu só deixei umas lá no negócio Porque normalmente quando vem várias aqui, bloco em volta Algumas vêm com azar Então eu já deixei meio que, tipo Sabe? Hum, choca mesmo Algumas vêm com azar, então eu nem abri Podia vir uma coisa que salva muita gente Ao meio de encantamento Que eu já encantava, tipo, duas espadas Tá ligado? Mano, eu acabei de pegar livre aqui A gente pode fazer uma ao meio de encantamento Tem aqui, ó Hum, e obsidian? Falta quantas? Tem aqui, meu querido Tem aqui, tem tudo aqui, ó Tem tudo aqui, ó Fica aqui Vai lá fazer Enquanto isso eu fico aqui Preparando as coisas Pronto, pronto, pronto Vai Boa A gente tem dima já, mano Tá bom Eu tenho dima aqui, eu tenho dima aqui também Tô abrindo, tô abrindo, fi Tô abrindo Uh, mais um, mais um negócio Batata, batata, batata Mais batata, mais batata Mais, 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 mais Mais batata Joga a picareta aí, Edu Mano, pra que picareta? Vai me pegar um dima que tá ali Tem aqui, tem no chão, eu joguei Eu joguei no chão ali, ó Dima Peguei, já sei de uma coisa Nossa, dá pra nós fazer muita coisa, velho O que, por exemplo? Tipo assim, dá pra nós pegar esse iron que tá ali Fazer bigorne e já juntar Fazer um spade sharpness 2, tá ligado? Também, também Tem iron aqui no ender chest Já coloquei aqui, ó Boa, mas ali embaixo tem muita Pra gente pegar e já fazer uma bigorna também Tá, eu tô pegando aqui algumas outras coisinhas Opa, aqui é o mesmo de encantamento aqui Nem precisa mais fazer, ó Mano, tem que tirar essa água Mentira Gustavo, tem que tirar essa água daí, vi Eu vou tirar ela Eu não sei como, mas ela bugou ali de alguma maneira, fi Tô abrindo aqui pro lock Ai, ai, deu merda Vem aqui A primeira espada, sharpness 1, a primeira espada Sharpness 1, fechou, fechou Sim É, o problema é que, tipo assim, a gente tá com os mods aqui De Fieri, né Que é aqueles mods do Twilight Forest Depois que pegar aquela espada lá, mano É outro encantamento que faz Só que, mano, pra conseguir aqueles potinhos É só com o prêmio Esse que é o negócio Então, a gente tem que tá poderoso A gente tem que tá poderoso É, vamos fazer uma espada mesmo forte Daquele jeito E... E é isso que vai ser Mano, eu tenho que gostar aqui ainda, velho Tá de sacanagem com a minha cara Ô, a gente vai ficar matando Chato, hein Eu vou matar ele, eu vou matar ele Eu tô com uma maçã do Capirotos aqui Eu vou matar ele Já tá com uma maçã do Capirotos? Já? Na verdade é o Chief junto aqui, ó Ah, calma Vamos nós dois juntos, então Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem, vem, cola, cola Cola, cola, cola Ali ele vindo Ali ele vindo, vamos Vamos lá, vamos lá Vamos pra cima Vamos pra cima do Chief Vamos pra cima do Chief Ninguém vai dar uma sec aqui Ô, é bom que se você ficar em segundo já, ó Vixe, comeu uma ação Vixe, comeu uma ação do Capiroto também Vixe, comeu uma ação do Capiroto Eu vou, comeu também, comeu também Eu vazei Porque eu não tenho Fechou, fechou Ele tá indo atrás, ele tá indo atrás Fala, fala, fala Tô vazando Ah, mas eu vou morrer pela Enderpeel O cara tá de ma... Calma, o que eu vou lá buscar? Ele tá de maçã do Capiroto já, velho Como assim? Calma, Edu Calma, Edu Tô tentando, tô tentando Os dois são de Capiroto, eu acho Certeza, filho Tá os dois de Capiroto Nossa, velho Matei um Boa Tem outro? Tem outra maçã? Tenho Tem Boa, boa, boa Vai pra cima dele, vai pra cima dele Fechou Mano, vai, vem com o seu pedido de ajuda Tô só pegando meus itens aqui Nossa, vai me focar, eu tô muito sem vida Relaxa, relaxa Eles tão correndo, tão correndo Tô correndo, deixa eu correr O Dengon tá aqui de novo Vou matar esse Dengon Vou matar ponto nele O Trost tá vindo pra cima Tá vindo toda hora pra cima da gente Eu vou guardar essas espadas de Sharps aqui logo As duas Fechou, agora eu guardo as espadas Mano, peguei XP pra caramba aqui também Pra fazer mais espada Nossa Eu gastei todos os XP neles Você morreu pra eles com XP? Não Tipo, que a espada tava encantando só com dois Então eu gastei dois cada vez Não, dá aí Dá umas espadas aí Que eu vou fazer uma espada louca pra mim também aqui Dá aí Toma aqui, ó Toma isso daí Eu vou guardar obsidina aqui as coisas Obsidiana Estamos poderosos por enquanto Ué, tamo na frente Vamos ganhar uma espada ali de Sharps 2 Porque é o prêmio de hoje E aí, moleque? Ó, ó O Mike tá vindo Eu tô com metade da vida ali Ó, o problema é comida aqui, velho Comida É o problema Eu tô com comida aqui, eu já falei Não, eu tenho também, mas eu tô falando Tipo, dá muita fome toda hora, cara Ah, isso aí dá fome, porque a gente corre pra caramba, né? Funciona lá Os caras tão tretando lá, ó Tá, tô com Cadê, cadê o bigorna? Cadê o bigorna? Eu não peguei, não Não fiz, não Nossa Ô, Gustavo Troca esse negócio, mano Essa água, velho Tá atrapalhando muito Cadê uma crafting table? Tá aí, tá aí Tá aí Eu vou pegar aqui Eu vou fazer uma bigorna pra gente Eu vou fazer, eu vou fazer Relaxa Mas eu vou aproveitar e pegar esse iron aqui Relaxa Ah, eu descobri quem tá do nosso lado aqui O que? Quem? É o Mike Collor Vindo aqui matar o Dengoso toda hora Todo mundo quer fazer aquilo no Dengoso, velho É porque o Dengoso vai pra cima Cuidado, mano Tá, tô com duas espadas Sharp 2 aqui O bagulho tá louco já Se precisar Se precisar, Fion Já vou utilizar da forma bruta aqui Beleza, beleza, beleza Ó Eu preciso desbugar essa água aqui Que isso? É, só subir lá em cima Colocar um bloco lá onde ela tá saindo Que já era Tô subindo aqui agora Massa do Capiroto, Deus, Massa do Capiroto, Gustavo Duas, 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 Duas Guarda, guarda Ai, tem que correr pra trás de você Aranha, quer dizer Não, relaxa, relaxa Aqui ó, onde tá o outro baú Pra você ver, né Você viu onde tá o outro baú aqui, né Onde tá o outro baú aqui? Ah, saquei, saquei, saquei Ó, já tô do bom Só preciso de mais XP aqui, velho Mais XP eu já posso encantar aqui E já posso fazer a do bom A da bolada Demorou Mais minério, mais minério Ai, ai, Gustavo Gustavo Aqui, ó Boa Calma Calma, deixa eu pegar Passar um pouquinho tudo Deixa eu pegar, deixa eu pegar Peguei, peguei, peguei Deixa eu guardar, deixa eu guardar Uh, 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 uh Vai lá, vai lá, vai lá Gente, você tá do bom, mano Ó, começou bem, Gustavinho Começou bem, daquele jeito Já temos aqui coisa pra fazer poção Já temos espada de Sharp 2 Vamos ganhar outra ainda Porque a gente ficou aqui, ó E eu fiquei em primeiro Então a gente vai ganhar Uma espada de Sharp 2 também Bagulho, vai ser louco agora Vamos começar a brigar esse negócio aqui, tá ligado Ó, já consegui um poesinha E vamos fazer um portal, Gustavo Já tô aqui com o portal A gente vai subir ali Já vai pro Nether Já vai pegar a plantinha É isso mesmo Arruma um isqueiro aí Daquele jeito, Gustavinho Vamos fazer esse negócio Pumegar aqui, ó Arruma um isqueiro Desse negócio Boi E aí E aí E aí E aí